Olá, o projeto de extensão, assistência e ingestão ao empreendedorismo regional, neste segundo semestre de 2021, manteve seu foco no desenvolvimento de atividades junto aos empreendedores informais na região de Guanambi. Apresentamos aqui os resultados parciais de um trabalho em andamento pelos estudantes dos cursos de administração e ciências contábeis da Unifg Bahia. Inicialmente, vamos falar um pouco sobre a problemática, que era como as atividades não formalizadas sobrevivem à intempestividade do cenário econômico no Nordeste brasileiro em tempos de pandemia. Se as pessoas que têm presas sofreram, mesmo com a ajuda do governo, e as que não têm a sua atividade, digamos assim, formal? Esse projeto nosso, ele abrange uma da ODS, da Agenda 2030. Essa ODS é a ODS-8, que é Trabalho Decente e Crescimento Econômico. Reta relativa ao objetivo da Agenda 2030, promover políticas orientadas para o desenvolvimento que apoia as atividades produtivas, geração de emprego decente, empreendedorismo, criatividade e inovação, e incentivar a formalização e o crescimento das micro, pequenas e médias empresas, inclusive por meio do acesso a serviços financeiros. Nosso primeiro encontro, ele ficou marcado pelo debate sobre o trabalho informal como uma forma de se sustentar durante a crise econômica do país. De início, foi realizado um conjunto, em conjunto, a elaboração de perguntas, no qual tinha como objetivo montar um questionário, a fim de levantar informações sobre os empreendimentos informais existentes na região, de maneira presencial, com o intuito de extrair resultados para a construção da matriz ótica. Objetivo dos dois gestores. Fortalecer o comércio local na competição regional, disseminar estratégias inovadoras de gestão, compartilhar conhecimentos... E ajudar a rentabilidade dos empreendedores com os métodos que serão... Trabalhando com a Análise Sorte, eu percebi o quê? Que ela é o óculos dos olhos do empreendedor, porque ela acaba abrangendo a visão da gente. Às vezes a gente tem uma visão tão limitada para a nossa empresa, principalmente quando se trata de uma empresa informal. Trabalhando a Análise Sorte, a gente vai ter as nossas forças, as oportunidades, as fraquezas e as ameaças. Então, a gente observou aqui as forças. É um atendimento personalizado, preço acessível, variedade de produtos, acompanha tendências e estações e dedicação em tempo integral à atividade. Com fraqueza, dores duvidosos, falta de recursos, grande quantidade de lojas virtuais e pandemia. Então, aí tem algumas das ameaças. O que fazer? Criar parcerias com influentes da região. Fazer publicidade das peças disponíveis na semana. Criando um cronograma toda semana para influenciar os clientes. Buscar um feedback para os clientes por meio de enquetes digitais. Primeiro, fazer o acompanhamento das movimentações financeiras por meio da elaboração de um fluxo de caixa. Então, formalizar o negócio. A gente colocou que ele pode criar um CNPJ. Fazer para melhorar o negócio, para formalizar o negócio. Me perguntou se isso era de verdade, se ela poderia estar aplicando isso na empresa dela. E eu falei que sim, que ela poderia sim. Eu acho que vai dar até resultado para ela. Quais são os desafios e dificuldades enfrentadas pelos empreendedores? Também para obter um crédito empresarial é muito difícil. Também formalizar seus colaboradores, que não é fácil. Lidar com fornecedores. E também desenvolver uma cultura de inovação. Eu já participo do Agestar, já faz desde o semestre passado, por exemplo. E no semestre passado a gente falou sobre gestão em geral. E já esse semestre a gente está focando mais nesse setor, que é as empresas informais. Está sendo uma oportunidade muito grande da gente conhecer esse ramo. Pelo menos eu não tinha tanto conhecimento. Uma universidade que sai dos muros, desse quadrado, dessa caixinha fechada. E vai atuar no entorno. Então, parabéns e obrigada por esse momento.